Provavelmente, se eu fosse ter que escolher uma das modalidades do técnico agrícola, eu escolheria o técnico em agropecuária, porque é um profissional multidisciplinar que está envolvido nessas mais diversas atividades dentro de uma propriedade rural. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem me fala é Jonathan Faustinho dos Santos. Se você quiser, acelere o seu vídeo na passagem 1.5 ou 1.75 para você acompanhar todo o conteúdo. Vou falar aqui sobre o que de fato um técnico em agropecuária faz e também vamos discutir um pouco sobre a sua média salarial e inicial. Bem, como já foi falado, o técnico agropecuária é uma modalidade do técnico agrícola. O técnico agrícola tem diversas modalidades, como técnico em agricultura, agrimissura, zootecnia, técnico agropecuária e outras modalidades. E o técnico agropecuária é um profissional bastante interessante, porque ele deve ter conhecimento em diversas áreas dentro do mundo rural. E vamos lá, quais são as suas atividades que ele desenvolve na prática? Bem, inicialmente, ele pode fazer diversas coisas, desde regular uma plantadeira, isso mesmo. Claro, você não vai viver disso, mas você deve saber. Desde subir num trator para fazer algum serviço, isso, você pode poder, claro, necessitando, subir no trator e executar o serviço ali na propriedade. Você não vai fazer a questão de vacinação do gado e fermificação. Você vai poder ser um programador, ou melhor, fazer a programação da área de plantio por georreferenciamento ou georreferenciada. Você vai poder orientar os colaboradores acerca de controle de pragas e doenças. Além disso, caso você queira ser aí um profissional autônomo, você pode abrir uma empresa, como exemplo, uma consultoria ambiental e tributária de imóveis rurais. Você vai poder ser um comerciante de insumos agrícolas. Você vai poder ser um empreendedor na área de moldas orgânicas e demais insumos. E é interessante que o técnico agropecuário, como sendo ele esse profissional que tem o conhecimento básico de tudo um pouco, desde a pecuária, desde a agricultura, desde o empreimento, desde a máquina, desde a floresta, desde a preservação, esse profissional, em muitas propriedades rurais, ele é o administrador da fazenda. Porque ele, sim, tem essa capacidade, já que ele tem esse conhecimento vasto. Logo, ele se torna fácil, fácil, um gestor, um gerente ali, das atividades dentro de uma propriedade rural. É importante você correr cada vez mais atrás de conhecimento. Por quê? Porque novas tecnologias vão surgindo no mercado. E o técnico agropecuário, ele, sim, é responsável por trazer novidades para o campo, para os demais colaboradores. E qual é a média salarial inicial do técnico agropecuário? Bem, eu procurei aqui em sites avôsos e também em editais de concurso. E sabemos que isso pode variar. Algo que pode fazer essa variação acontecer é a região que você está. Por exemplo, em região do centro-oeste, onde a agropecuária é muito forte, muito valorizada, com certeza o profissional também vai ser valorizado. Logo, a sua média salarial inicial será maior, comparado com outras regiões que não têm essa tão grande valorização. E outros fatores também que influenciam no salário, além da valorização do profissional e também outras questões. Só para servirmos como parâmetro, um salário, uma média salarial inicial, que varia entre R$ 2.262 a R$ 2.384. Lembrando, esses valores não são valores tabelados fixos, não. Isso aqui é uma média que eu paculei para dar uma ideia de quanto recebe inicialmente este profissional. Ok? Então, técnico agropecuário é um profissional que está envolvido nas diversas áreas. Um conhecedor de tudo um pouco do mundo rural. Então é isso. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.